Olha a figura do Deus Cuida bicho doido Dá pra pegar direito do Deus? Dá, tá dando show aqui a gravação Pega nos pés, olha aí, nos pés Olha aí, ó Rendo? Rendo o pé Arranca os pés dele Arranca o rabo Toma Paranja Paranja Ficou a vez no rabo livre Ficou a vez nos pés, mano Amin Takipari Bicho doido, negrada Tá Lá embaixo doido Sim, ele só tá indo lá, né? Tá indo aqui lá, né? Tá indo lá É mais rápido Tá lindo, né? Vai tá vendo aí Não sei se ele tava vendo aí Ele pegou Eu vendo aí que é outro É o bicho doido, negrada Olha aí, atracado nos pés Tome Tome Tá atracado nos pés Olha aí, ó Puxando, olha aí, ó Puxando, olha aí 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 Puxando, olha aí